No tag de volta aí, gurizada, o rolê mais aleatório que vocês já viram, isso mesmo, Barrios poderia estar voltando para o Brasil para jogar a Série B e não, não é no Grêmio. O Barrios estava muito próximo aí de acertar com nada mais, nada menos que o Brusque, isso mesmo, gurizada. O Brusque estava em negociações com o Barrios, porém, alguns detalhes deram uma pausa nesta negociação, que foram eles, tempo de contrato e também o seu salário. O Barrios, que foi campeão, né, todo mundo aqui já sabe, quem não sabe, pelo amor de Deus, né, aqui no canal, todo mundo que é gremista sabe, Barrios aí, campeão da Libertadores pelo Grêmio, infelizmente. Ele foi muito infeliz lá no Mundial, né, na final do Mundial contra o Real Madrid. Pulou, abriu a barreira, todo mundo sabe o que aconteceu, né, gol do Real Madrid, gol do Cristiano Ronaldo, enfim. Mas o Barrios foi muito importante na nossa conquista da Libertadores em 2017. E esse mesmo Lucas Barrios, que hoje tem 37 anos, estaria voltando para jogar uma Série B pelo Brusque. Só que houve esses entraves, né, nas questões salariais e também o tempo de contrato. E aí complicou essas negociações do Brusque com o Lucas Barrios. Isso ainda ontem, né, que aconteceu esta conversa e também onde tanto o empresário do jogador como também o Brusque aí pararam as negociações por conta desse detalhe. Na reunião, né, o Lucas Barrios e a direção do Brusque, aí foi mostrado aí onde poderia chegar para conseguir contratar o Barrios. Porém, o máximo que o Brusque conseguiu oferecer não foi o suficiente para o Lucas Barrios voltar ao Brasil. Por que eu trago isso para vocês? Muita gente gosta do Barrios, aí sabe que centroavante não é uma posição que está sendo tão fácil de encontrar. E um jogador que se deu bem no Grêmio há tão pouco tempo, será que ele não jogaria bem numa Série B pelo Grêmio? Não seria melhor que o Elkson? Não seria melhor que o Elias? Não seria melhor que qualquer um dos jogadores dos últimos centroavantes que nós tivemos? A não ser, né, tirando a exceção o Diego Souza, que é o nosso artilheiro da Arena? O que vocês acham sobre isso, gurizada? De coração mesmo? Eu não sei quanto é que é o valor, né, do que o Lucas Barrios está pedindo, mas de coração, velho, eu acredito que o Grêmio teria a grana para contratar o Lucas Barrios para uma Série B. O que vocês acham disso? Comenta aí embaixo, o Lucas Barrios serviria para vocês aqui no Grêmio? Sim ou não? Deixa o likezão, gurizada. Gurizada, comenta bastante aqui embaixo, quero ver o que vocês vão comentar. Vai ter o link também aqui para vocês me seguirem no Twitter, TikTok, no Instagram. Então entra lá no meu Linktree. E, gurizada, não se esquece também, eu estou jogando aqui naquela Blaze, mano, com um robozinho que está fazendo eu ganhar muita grana. Quem quiser esse robozinho, tem um link também nesse link, que é o do combo, né, do Double My Scratch, da Blaze, cara, vai lá, compra esse robozinho e começa a fazer esse joguinho da Blaze e vocês não vão se arrepender. Eu falo, cara, para ajudar vocês, de coração mesmo, porque está me ajudando e eu sei que pode ajudar muitos aí de casa. Lembrando que é investimento, só que é um investimento de alto risco. Então, tenham consciência e joguem direito, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau.